Na segunda-feira, dia 24 de maio, a gestão municipal entregou um grupo gerador na Vila Manduca, no Rio Majari. A energia gerada levará mais qualidade de vida às pessoas que moram no local. O Comando Médico de Saúde continua. Após atendimentos no setor Jauruco e Guajará, a UBS fluvial Raiduarte seguiu viagem para o Alto Xingu, com atendimentos médicos, exames de ultrassonografias, atendimentos odontológicos, oftalmológicos e vacinação contra o Covid-19. Os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura do município continuam a todo vapor. Serviços como pintura de lombadas e faixas de pedestres continuam sendo realizados, levando mais segurança e melhorando as vias públicas. O mutirão de limpeza se estende a todos os bairros, inclusive na área do aeroporto, com serviços de roço e coleta de risco. O prefeito Berg Trabalho Campos, durante a semana, esteve reunido com vários secretários, buscando investimentos para o município de Porto de Mois. Essa semana aqui em Belém, nós tivemos várias audiências, diversas secretarias. Entre elas, nós tivemos uma interna reunião com o doutor Bruno, discutindo sobre a questão da regulação fundiária, tanto da zona urbana, que a gente precisa organizar essa questão, como também a questão da zona rural. Tivemos a grata satisfação de reunir também na CEDAP, discutindo a aquisição de uma reta de escavadeira hidráulica para o nosso município, assim como a aquisição de um caminhão para a Vila Bom Jesus, e também a questão do Água para Todos, da Vila Tapará e para a Vila Nossa, que é mais parecido no Rio Acaí. Reunimos também na Secretaria com o secretário Carlos Manesco, discutindo a questão do curso de economia, e de mais parcerias com a município profissionalizante para o município de Porto de Mois. Essa semana, o prefeito Berk Trabalho Campos apresentou também a maquete da UBS do bairro da Beata, que será construída no mês de junho, com recursos próprios da Prefeitura. Governo, União Posse Trabalho, construindo uma nova história. Governo, União Posse Trabalho, construindo uma nova história.